Steven Sinc Vem cá, baby Escuta, baby, lady Confesso, já tô crazy When I touch you, baby E o clima fica quente Vezia, não queria Eu também não sei Quase me dei contas, já passei Me apaixonei Tudo rápido foi sem saber Não é normal essa mulher Ela tem de tudo, ela sabe fazer Eu tô aqui, não é por querer É que longe dela já tô amando Vem cá, mamá, senhorita Mamá, mamá, mamá Enlouquece, homenina Tu bebê domina Tu é jamais, ah, ah, ah Que a gente não vacila Quando é queira febrar, todo mundo quebrado Já morrendo, quando já era sossego Eu me apego, sem saber como eu não entendo Fico lost, tá parecido por causa Tento soft, macho um laço para o posto Aquela que louquece, só de ver É que todo mundo quer-te, digo Sentirá-me sem viver Não é voua, toma, tá cuia malé Vem tendo, me explico, e faz todo o meu critique Tamo em Moçambique, vão cá comigo brinque Bebecita, minha baixinha Senhorita, minha focinha Enlouquece, homenina Tudo bem, me domina Tudo bem, me domina Nunca se não me acima Toda ninguém afirma Todo mundo quer-te Fico lost, tá parecido por causa Fico lost, tá parecido por causa Senhorita, minha focinha Enlouquece, homenina Me enlouquece, homenina Tudo bem, me domina Tudo bem, me domina Toda ninguém afirma Toda ninguém afirma Toda ninguém afirma Todo mundo quer-te Bebecita, minha baixinha Senhorita, minha focinha Enlouquece, homenina Tudo bem, me domina Toda ninguém afirma 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 Todo mundo quer-te Ó, 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 ó Vento Satificруis Baby Ó 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 E aí